Foram sete anos sem comemorar. Um jejum agravado ainda pelo domínio que o rival Ajax desenhou com o tetracampeonato nas últimas temporadas. Mas o PSV, enfim, pôs um ponto em sua seca de títulos com a vitória sobre o Hireme nesse final de semana. Um troféu que tem nome e sobrenome. Memphis Depay. O destaque do time incomodado que o Filipe Couture deixou o seu no confronto decisivo. Um golaço de falta na goleada sobre o Hireme. Luteon duas vezes no primeiro tempo e Luciano Nassim no segundo apriaram. Depay chegou a 20 gols na temporada. É a primeira vez desde 2011 e 2012 que um atleta holandês supera a marca na Rádivise. Esse é o 22º título do PSV no campeonato. Com o resultado, a equipe chegou a 79 pontos, a primeira colocação. Nos demais jogos da rodada, um empate sem gols em Amsterdã entre o Ajax e o Nac Breda. Mesmo assim, o Ajax segue tranquilo na vice-liderança. O terceiro colocado é o Feyenoord e foi surpreendido pelo gol a Red Eagles. Vitória do time que luta contra o rebaixamento por 1 a 0 em Rotterdam. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri